Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse chaveiro de coração para o dia das mães. Quer aprender? Então vem comigo! Para fazer os corações, eu vou usar o gabarito de coração da Wickeraba. E eu vou usar o coração número 3, para fazer as duas partes do coração. E vou usar o coração número 2, para fazer o meinho dele. Mas esse eu vou cortar no feltro vermelho escuro. E eu uso a caneta permanente de CD, para riscar ele no feltro. E depois eu vou cortar pelo lado de dentro do risco. Eu recorto ele todinho pelo lado de dentro do risco, para não ficar a marca da caneta no feltro. Então eu tiro todo o desenho. E agora eu vou colar o coração menor, ali no meio do coraçãozinho da frente. E eu uso a cola de silicone da Tecbond. Agora eu vou fazer o ponto caseado embutido, no coraçãozinho do centro. E esse ponto eu já ensinei a fazer no vídeo que eu ensino a fazer os pontos básicos do feltro. Eu vou deixar o vídeo no final desse, na tela final. Daí é só clicar lá e assistir. Porque aqui não adianta também eu aproximar a câmera. Eu acho que não vai dar para ver direito. Porque eu estou costurando linha vermelha no feltro vermelho, né? Então não vai dar para ver bem. E aí eu vou fazer esse ponto em toda a volta do coraçãozinho. Agora vem a melhor parte, que é decorar o coraçãozinho do meio. E eu vou colocar uma rosinha de feltro, que eu fiz também com o gabarito da We Careable. O gabarito de rosas. E eu vou ensinar a fazer essa rosinha. Ela é bem fácil. Você risca no feltro, corta. E aí cola ali a pontinha dela. E vai enrolando. Até o final. E vai ajeitando as pétalazinhas. Vai arrumando ela bem direitinho. E aí no final coloca... Eu vou colocar a cola no fundinho dela. Para fixar todas as voltinhas dela. E está pronta a nossa rosinha. E agora eu vou colar a vermelhinha ali no coração. Agora eu vou costurar uma florzinha de crochê. Vou colocar uma pérolazinha no meio dela. E vou costurar no coração. Depois vou costurar os botõezinhos. Eu tenho vários modelinhos. Eu tenho vários modelinhos. Todos esses botões também são da We Careable. Esses botões vocês encontram na Lovely Craft. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se comprar material lá, usando o cupom LC Mais Simone tem desconto. Vou deixar o cupom também na descrição do vídeo. Lá tem todos esses aviamentos. Botões, linhas, os gabaritos. Tem tudo lá. E agora eu vou costurar a outra florzinha com um mini botão no meio. Eu gosto de usar esses micro botões no meio de botões de rosinhas. Para ficar cores diferentes. Bom pessoal, eu acabei de colocar os botõezinhos. Tem gente que gosta mais simples. Tem gente que gosta mais coloridinho. Que é o meu caso. Gosto bem enfeitadinho. E aí agora eu colei ali no meio do coraçãozinho uma fitinha de setinho vermelho. E agora eu vou unir as duas partes do feltro. E vou fazer o caseado. Mas eu já vou fazer o caseado colocando as bolinhas, as pérolas vermelhas. E o processo é o mesmo do caseado normal. A única diferença é que antes de fazer o ponto você já prende uma bolinha. E agora é só ir caseando com as pérolasinhas em toda a volta do coração. E lembrando de não casear muito pequeno o ponto, muito apertadinho. Para as bolinhas não ficarem uma por cima da outra. Deixa um tamanho que seja o tamanho certinho da bolinha. Pronto, eu já fiz quase a volta toda e deixei um pedacinho aberto para colocar o enchimento. E eu estou usando a fibra siliconada da 2M Têxtil. Que eu indico que é uma fibra muito boa, muito macia. E eu só uso o dela. E depois de encher é só terminar de casear colocando as bolinhas. E depois de encher é só terminar de casear colocando as bolinhas. E ficou pronto o nosso coraçãozinho. Esse chaveiro serve para colocar na alça da bolsa. Que fica lindo também. Ou para colocar chave. Também serve como sachê. Você pode colocar uma essência na fibra. E usar ele penduradinho em cabides. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem assistiu até o final. Peço a todos que se inscrevam no canal. E também peço que deixem um like para ajudar o canal a crescer. E ajudar na divulgação do vídeo. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gostou desse coraçãozinho. E se quiser deixar dicas para os próximos vídeos, eu agradeço. Beijos, tchau!